Eu entendo a Europa como um conjunto de países que colocam o que tem de melhor ao serviço dos demais, seja do ponto de vista científico, económico ou social, sempre visando o bem-estar do cidadão e a redução das assimetrias. E este bem-estar só pode ser alcançado com um modelo eficaz de gestão de cada Estado-membro. Da Europa podemos esperar essa ajuda e encontrar o melhor modelo. Eu acredito que este é o caminho. A Europa é o caminho.